Se eu falar que estou no sertãozão da Bahia, aqui no meio do nada, voltando para Salvador e agora começou a chover, olha isso, aqui vamos, lá está sempre se caindo em Salvador vamos sair na estrada, vai no IPEX, graças a Deus, não dá para aguentar vamos lá na manhã do outro, voltando para São Paulo, voltando para São Paulo vou filmar aqui para vocês falarem que não é verdade 1h52 da manhã, estou aqui na Bahia no meio do nada, aqui com sono, com fome, não tem lugar para parar, olha o frio que é isso aqui dá uma olhada, para apagar o farol, olha isso complicado, mas Deus está no controle, amém e aí E aí Legenda Adriana Zanotto